Um cronograma havia sido divulgado, aliás, a primeira unidade reformada já foi entregue com melhores condições, que é a unidade básica de saúde da Vila São Sebastião, na Zona Oeste. Vila São Sebastião, Jardim Continental, Jardim Martins, toda aquela região, Dermínio, Santa Maria, tem de toda aquela região esta unidade básica que foi reformada pela Prefeitura. E a próxima será já no Jardim Aeroporto, na Zona Sul. Mas todas as 17 unidades devem receber melhorias e reformas, dando condição tanto aos pacientes, como também para aquelas pessoas que trabalham nesses locais. E, além disso, novas unidades básicas já estão em construção. O prefeito Alexandre Ferreira falou sobre isso. Nos últimos dois anos, mais de 35 mil novos pacientes passaram a ser atendidos na nossa saúde pública aqui em Franca. Por isso é necessário a gente construir novas unidades básicas de saúde para atender a comunidade, atender todos os francanos. Só neste momento, nós temos um hospital público em construção e mais três unidades básicas de saúde. Do Sítio Petrópolis, lá no Ana Doroteia e Paraty e a do São Domingos Paineiras. Do Sítio Petrópolis, lá no Ana Doroteia e Paraty e a do São Domingos Paineiras.